Oi, tá me dando fome, tá? Eu tenho que guardar isso aqui, que eu vou trollar o Stanzinho. Oi, filho! Papai? Lá aqui atrás. Eu tava fazendo um negócio aqui, nada não. Oi! Estamos aqui. Oi, que... Que isso aí, tudo bem? Por que vocês estão aqui? É que eu tava... Tava apreciando o seu pai tentando, né? Tocar a piana. Tá, quer um algodão? Tentando. Quer um algodão? O que? Desculpa, eu não tô conseguindo escutar, que eu tô com um tampão de ouvido muito bem. Ah, é! Ai, desculpa. Olha só, o que é? Angostei. Papai, isso se chama amor, entendeu? Mesmo você sendo horrível na coisa, ela tá aqui pra te apoiar. Exatamente. Tá vendo? Merece um pouco, merece um pouco. Quê? Olha aqui, é um hambúrguer. Ah? A comida de gente lá está complicada. Do nada, um hambúrguer. Mas ok, entendi. Eu tenho vontade de comer, bom fome. Ah, pode já comer então, pô pai. Eu tenho vontade de comer um carvão. Eu já tomei, eu já tomei meus sucrisos, agora há pouco. Ele tá comendo um barvãozinho. Eu tô esperando o meu amigo chegar, só que ele não chega. Amigo? Aham. Seu amigo já convidou... Eu chamei, eu chamei. Aquele estranho lá? Ah, tá. O da casa lá, preta, lá do cano. Aham. Tá, eu vou lá cozinho, o que coisa você vai chamar eu, tá? Tá bom. Vou pegar um carvão aqui. Ah, ainda bem que eles não ficam com isso aqui de pimenta. Tá, eu vou falar para o Stenzinho que isso aqui é jujuba em formato de pimenta. E vou dar para ele comer do jeito que ele é bobo. Vai comer pimenta. Só que eu não posso deixar meus pais... Chegou, chegou. Já vai! Deixa que eu acelar. Lerme. Lerme. Lerme é sua senhora, sua avó. Ô, Lerme, quanto tempo, migo. Saudade dos te... Amigo, já que você está bem legal me chamando de nome, que eu adoro. Migo, 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 migo. A minha mamãe comprou uma chupeta nova. Mas a mesma coisa da antiga? Não é não, 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 não. A antiga era preta com azul de bancanha. Essa daqui é amolela com azul de bancanha. Você fica achando que chupeta é para comer? Não, mas é porque eu gosto de mudar a chupeta. É como a dentinha fica doendo. Sim, a dentinha fica doendo. O que a gente vai fazer hoje? Banguela. A gente vai jogar melanha. Melanha? Não, não. Amigo, eu te chamei aqui. Porque é o seguinte, vem cá. Eu comprei uma coisa na internet. Você comprou o que na internet? Foi muito gara e eu comprei duas, sabe? Eu já comi uma. É doce, é saudável, é do quê? Se for saudável, eu amo saudável. Aí eu já comi uma, eu gostei. Aí como você é meu melhor amigo, eu comprei. Olha aqui, tá vendo esse aqui? Parece que é pimenta, né? Não, é pimenta, não gosto, não gosto. Não, é jujuba. Faz do meio malinguinha, não gosto. Não é pimenta, acabei de falar, você está escutando, não? Tá bom, é doce. Tá com o tampão da mamãe? Não, é porque você gosta de tuelar os amigos, eu sei. É doce, é mais jujuba de pimenta, entendeu? Tá bom, me dá, me dá. Aqui, eu tomo. Me dá, me dá. Hum, pode comer? Pode, pode, é mó gostoso. É caro, hein? Aproveita. Cada coisa. O que aconteceu? O que aconteceu? Tudo bem? Está? Eu preciso de água, de água, de água, de água. Eu quero água. Quem quer água? Não estou lagoando nada, não. Me dá água. Me dá água. Eu preciso de água. O que aconteceu aqui, gente? Ai, foi nada, mamãe, papai. Nada, não. O que foi? Você está fazendo aqui. Não era pra você. O que aconteceu? Me dá água. Vem cá, vem cá. Mas vocês estão rindo? Não, não. É que ele está ficando trampada. Eu vou acabar com a talaça. Se eu vou te achar de uma faiga, você vai ver. Eu vou te afogar, seu pescoço. Eu vou te achar. Eu vou dar um nó no seu pescoço, hein? Eu adoro as crianças brinquedas. Você guarda esse batimento aí. Eu também. Me dá sua aí faz tempo. Vem cá, vem cá. Vem cá na boia, amigo. Vem cá na boia. Vem cá na boia. Ai, ai. Você está me agradando, não? Não, mas você vai ver. Não, amigo. Meu papai me ensinou a nadar de cachorrinho. Vem, nada de cachorrinho. Cachorrinho? Aham. Não, mas tem que ver o balão de cachorrinho. Arf? Arf? Igual. Comprei um dog, papai e mamãe. Lá aqui. Um doguinho? Lá aqui. Você comprou o meu dog. Você vai voltar direto pra piscina. Não, não. Você vai. Ah, vocês estão brincando. Foi mal. Foi mal pra atrapalhar vocês. Por que vocês estão... Por que vocês... Vocês não ficam geralmente muito ocupados e falam que eu não posso... Não, a gente está livre. Geralmente vocês ficam dentro do quarto O Titia, o Titia, ele me deu pimenta e doeu tudo malinguinha. É, Jujuba, ele que é fraco. Nossa, não sei onde é que ele achou pimenta. Não tem pimenta aqui em casa. Você vai deixar de fazer isso comigo? O Titia mostrou tudo malinguinha. Ele é. Olha o que você fala, papai, que a gente está fazendo brincadeira de mentir. Ah, ele está mentindo, entendeu? Mentira. Ganhou, então. Parabéns da brincadeira. Adorei, pode mentir mais. Quero ver se você está mentindo mais. Se você fosse uma garota, uma bruxa. Pê. Isso, bruxa. Você está maluco? Você está maluco? Você quer levar uma supetada? Vem, então vem. Ah, inclusive, eu já volto, tá? Tá, tchau, pombai. Só não vale dar bochechados, o seu bochecho é muito grande. Mamãe. Ai. Prepara um lanchinho para a gente. Ah, tá bom. Vou preparar um lancho sem nenhuma pimenta. Isso. Eu quero lancho sem pimenta, por favor. É aquele que tem lancho e a pimenta. A pimenta vai ficar muito... Amigo, relaxa. Quando você for no banheiro fazer o número 2, vai ficar mais quentinho. Vai sair meu cunzinho todo quente. Não, 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 não. Não quero, não quero. Eu vou embora aqui. Você está me achustando, está me zoando. Não quero mais vincar com você hoje. Vou embora, adiante. Amigo, tá. Agora eu vou parar. Eu não vou te mais fazer um olhar mais. Vai parar, Júlia. Estou aqui porque eu quero vincar com você. Vem cá. Se você... Tem que ser lugar secreto, vem. Secreto, secreto. Tá bom, deixe. Vem. Muito secreto. Secreto, secreto. Aqui. Nossa, não vai ser secreto. Não chora meu dedo. Eu vou brincar. Aqui, ó. Aqui, ninguém vai se espetar, gente. Ninguém vai se espetar? Vem cá. Amigo. Eu tenho medo de altura. Não vou, não. Não, 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 não. Vem cá, seu besta. Não, eu tenho medo de altura. Papai, diz que quebra as perninhas. Não, não quebra as pernas, não. É só a vida mesmo que perde. A vida? É, pode vir. Ah, presta atenção. Hum? Eu, meu papai e mamãe estão muito estranhos, irmão. Mas por que está muito estranho? É porque eles ficam presos dentro do quarto e falam que eu nunca posso entrar lá, entendeu? Aí, aí, eu comecei a ter vontade de fazer umas trolagem e tal. E antigamente eu ficava de castigo. Hoje em dia eles riem. Sei lá, será que eles riem? Eles acham graça. Não sei. Será que... Será que... Ai, já achei! Ai, um dia eu escutei ele falando. Ele cresce tão rápido. Eu falei, ué, cresce aí você faz... É brincadeira assim? Eu sei lá. Às vezes eles ficaram loucos. Malucos devem escutar, pra dar cabelo. Eu preciso de dar a sua versão espi... Oi, gente! Oi, papai! Olha aí, então! Quero o quê? Pisa de pizza pra você aqui. Parece que você pulou de cima, papai. Não! Eu vi pra janela. Mas como é que você pulou a janela? Que achei! É uma pomba voadora! Pomba? Pomba voadora. O negócio do prédio, viu? O que acontece? Cuidado. Não, não. Você é louco, maluco. Machuca, machuca. Aqui, ó, pizza! Perninha, minha espaninha não é malhado. Toma que pizza, Estão. Não, que pizza no que é isso aqui? Oi! Eita! Pita de pimenta. O que você tá achando, gente? Que perigo! Olha, você é doente. Ah, eu já sou doente pra vocês, então, gente. É que você tem pedido, aí tá aqui uma bebida lá, não suspeita também. Não, 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 não. Adoro isso! Você quer também? Não, mamãe! Eu adoro o seu lanchinho, mas hoje eu tô com muito cheio. Ah, eu quero, me dê! Vem cá! Chama o bombeiro! Vocês deram três lanches de pimenta pra eles? Eu tô aqui em cima, seu... Peraí, vocês fez coisa feia? Não, eu não fiz nada. Pimenta, toma gostoso. Quer um pouquinho? Tá comendo, então come. Hum, você come tudo. Resistente. Pronto, tá na barriguinha. Você tá mentindo, Estão? Não tem pimenta. Pova, então, pra tu ver, então. Pova, pova tudo. Peraí, eu tenho uma pessoa que prova, mas... Toma, tá bom, vou beber. Não tem nada. O quê? Não tem nada. É normal. Pera. Am... Tá muito quente. Eu adoro isso. Volta aqui, vai. Vai lá na piscina. Onde você vai... Ah, saiu. Enfim, tá bom. Está. Tá, mas enfim, agora tá na hora de a gente sair. Já se divertiu bastante. É, sim. Esse papai tá muito esquisito, eles não eram chatos assim. Eu falei que eles tão estranhos. Eles tão rindo de mim, eles ficavam bravos quando você trollava eu. É, eu sou bestinho, eu posso. Eles não, eles são papai e mamãe. Ah, é, você pode. Você pode, eu vou dar um bochechado no cê. Quer dizer, eu... Ué, querido? Tá me confiando? Eu confundi. Vai me amarrar e me focar pelo pescoço. Não, fala. Desculpa. O quê? O quê? Mas então, você não pergunta pro papai, então, por sua mamãe. Eu tô falando que eles tão estranhos, será que eles foram trocados por alienígenas? Eu preciso... Não, eu já sei, já sei. Eu preciso do detetivistão. Foi pelo bebê Yoda. Eu preciso do detetivistão. Chamei. Tá bom. Posso colocar a música sonora? Posso, posso. Posso. Mas isso é a Pantera Cor-de-Rosa. Eu sei, mas a Pantera Cor-de-Rosa, ela também é espioneira. Ah, vem que você é meu contratado. Vem que você é meu surdo. Você tá sendo o péssimo do espião. Vai, vai, vai. Filho. Faz a trilha sonora da Pantera Cor-de-Rosa, vai. Papai? Filho. Oi. A trilha sonora. Lá da cozinha. Pera, espera, espera. A trilha sonora, vai. Fica aqui, tá me chamando. Espera aí. Tá bom. Vem vestir de tudo, tá? Bom. Taram, 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 taram. Dejabou. Tá bom, vem rápido. Precisa acontecer urgente. Cheguei. Está bom. Eu e sua mãe tava conversando aqui sobre um assunto que a gente queria te contar. Aham. Vai fazer boda de papel. Ah, não. Quer dar algum outro chute? Ah, vocês são alérgicos à pimenta. Imune à pimenta, na verdade. Ah, não. Quer dar outro chute? Nossa família é imune à pimenta. Não. Quer dar outro chute? Chutei. Ah, fui mal. Eu não. Tá. É o seguinte, depois eu te conto. Ah, não precisa bater em mim, não. Vai brincar com o seu filho. Vai brincar com o seu amigo, vai. Mas o que você ia contar era não me bater, não vou te bater? Não, é uma coisa importante, mas... Deixa quieto. Sua mãe quer falar outra coisa primeiro. Pode ir. Desculpa. Está. Está. Eles vão ter aquelas conversas de doido agora. Está. Foi doido. Eu tô na família deles, com certeza. Deixa eu ver. Não. Está. Está, eu escutei você. Ah, eu queria dizer um rosto com ele. Eu vi o que eu vi? Eu vi realmente o que eu vi ali. Eu vi o papai com o chifre. Mamãe traiu o papai. Eu não acredito poder contar para o papai. Mamãe foi traída também. Eles estão com uma conta com o chifre. Meu Deus doido. Ah, conta para ele. Conta para ele. Não, eu vou contar, mas é porque... Não está grande aquela criança. Eu tenho mais dois papais. Não, mas é que às vezes ele é bonzinho demais. Às vezes me incomoda. Ah, gostei hoje. Ele já mereceu um ponto por hoje. Não é verdade. Vai, chama ele aí. Conta você para ele. Eu vou até destransformar. O que é melhor? Tá. Filho! Ah, o que? Oi. Quer uma bebida? Cadê o meu amigo? Ele foi abduzido. Ele falou que já volto. Tá, tá bom. Ah, só uma cara de contar uma coisinha. Eu já descobri tudo. O que? Eu tenho um papai novo e eu tenho uma mãe nova. Vocês dois chifraram um ao outro. Eu vi o chifre. Quê? Eu vi o chifre. Não, não é bem assim. A gente só é um anjo. Eu vi. Ah, eu vi o chifre. Ele é um chifre. É anjo do mal isso aqui. Anjo do mal? É, exatamente. Como assim anjo do mal? Anjo, anjo, não é? Somos anjos do mal. Anjo do mal lá embaixo. Pronto, é isso. Ah, que legal. Ou não. Eu sou adotado. Não, você também é. Eu sou o que? Anjo do mal? Exatamente. Você vai ter que tentar despertar, né? Você vai ter que chifrar alguém para ganhar chifre? Não. Não. Você precisava chegar na idade. Eu estava quase namorando uma menina da escola. Eu ia chifrar ela, então. Meu Deus. Não, não é isso. É que você já está na idade. Você é de se transformar um anjo do mal. Chegar na idade. Eu vou ter asinhas assim também? Exatamente. Até poderes. Poderes? Exatamente. Meu chifre vai ter espinho em você ou não, pai? Sim, claro. Até da sua mãe. Sua mãe também tem ela. Você faz mu? Mamãe, você faz mu? Mu? Não. Você acha uma soma de vaca? Não, não. É que... Ah, tá. Entendi que eu tinha outra coisa. Ah, mas agora você deu certo. Mas como é que faz para eu te transformar? Você consenta. É que nem for soltar um peito. Um pum. Não, mas aí não, papai. Cara, você pode estar com a sua fralda. Eu comi dois mamãos, só no intestino. Isso, é verdade. Tá, mas vai. Tem que se concentrar um pouco para ver se consegue se despertar. Não tem um segredo não para a gente ganhar força alguma coisa, não? Ah, eu posso ajudar. Ah. Vai! Por que eu não peguei fogo? É, ele está no tempo já, mas está meio complicado. É por isso que a pimenta não funcionou, seus falso. Tá vendo? Eu tinha certeza. Eu tinha uma ideia de se despertar isso rapidinho. Eu falei que nossa família é imune ao fogo. Ao fogo não, não é a pimenta, mas a picância e fogo. Comenta, mesma coisa. Tenho uma ideia. O que é? Seu amigo está preso a chegar. Você fechou a boca. Ué, claro. É. Aqui tem que ser sério, entendeu? É, agora você está com os caras de pateta. Caras de pateta? É. Como que é? Não, assiste a amigotador, tá bom. Desculpa, papai. Hum. Ah, amigotador, papai. Tem azeigana para voar. Pateta, ainda que seu olímpico de tim. Ah? É. Eu vou embora. Eu vou embora? Tchau, papai. Pode ir. Mãe. Hum. Me ajuda. Vai me transformar. Você só precisa se concentrar. Pensa numa zona bem grande. O que você falou do meu amigo? É que ele... Então, a gente meio que jogou ele para bem longe. Ah. Ele está voltando. Pronto. Por que ele não pode saber, não? É, ele não deveria. Não, não vai se assustar. Tenho uma ideia que você pode despertar rapidinho. Ah. Ou você pode despertar ou a gente jogando você de algum lugar muito alto, ou você trolando seu amigo. Mas de uma forma bem agressiva. Ah, entendi. Bem do mal. Bem maligna. Faz o seguinte, papai. Para eu me transformar, então, vai ali e busca o travesseiro que eu deixei ali em cima da mesa. Tó. Por favor. Não tem nada, Bocó. Ah, 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 ah. Tô lá. Gastei, gastei. Tô lá. Aqui é uma expressão um pouco diferente. O quê? Ai, papai, foi mal. Ai. Sem querer. O que aconteceu aqui? 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 Isso é só uma querida. Rápido. O que isso é? Muito bem. A gente vai fazer festa fantasia. Festa fantasia? É. Deixa eu participar. Eu também posso usar chip. Eu tô com a... Ah? É de brinquedo. Eu posso puxar. Você tem até o rabinho. Eu vou puxar, eu vou puxar. Estarzinho, estarzinho, estarzinho. O que foi? Você ficou sabendo que essas asas aqui, elas são tão boas que eu consigo voar? É sério? Aham. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vem cá. Eu vou fazer o seguinte. Você vai pular do segundo andar e eu vou te pegar. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas ele falou que eu tinha que fazer brigadinha com ele. Você já se libertou do seu poder, não é mesmo? Mas eu não tenho... Vai ser você se taca fogo e faz um monte de coisa e eu não. Ah, tá. Vem pular. Você vai me salvar mesmo, julho. Vem, aham. Eu vou ficar aqui palhadinho esperando. Espera. Você tem que contar porque eu tenho que ir lá voando, entendeu? Tá bom, tá bom. Vou ficar aqui esperando, tá? Na hora que você pular. Um. Dois. Vai embora. Ah, eu garrei minha asa. Vira. Vira. Eu garrei minha asa, desculpe, Stan. Minha asa ficou agarrada ali em cima. Vou contar para o meu papai. Mas ela funciona mesmo. Você vai contar para quem? Não quero, para o meu papai. Você vai contar para quem? Eu vou chamar a gente a quem? A gente da igreja, para te exotizar, bicho feio. Eu vou te torrar se você fizer isso. Tá, vou chamar a gente da igreja. Presta atenção aqui, olha para mim. Vai embora, tchau. Olha para mim. Afonso. Vai, parado. Parado ou você vai virar um carvão. Parado. Parado. Tá bom, eu estou parado. Você não sabe a definição de parado, não. Você não vai contar nada, entendeu? Não, eu vou contar nada. Senão eu vou lá de noite te fazer um churrasquinho. E uma dica, você se dá um churrasquinho. Olha só. Entendeu? Leva carne de boa, de pouquinho, de franquinha. Eu vou levar de burro. Eu amo carne. De burro? É. Ah, não. Leva de javalite. Já vai estar o de burro lá. Leva de javalite. Eu vou levar só o carbão e o fogo. Tchau. Tchau, até amanhã. Lembrando, calado. A titia velha, eu vou chamar para desocitar o chê. Desocitar? O que é desocitar? Como é que elas aprendem bem depois? Não, por enquanto agora não. Tá, mas enfim. Você gostou dos poderes agora? Como é que eu vou voar? E como é que funciona? A gente pode sair na rua, você andando? Ah, não. As pessoas não conseguem ver a gente, tá? Então, tome cuidado. Só de noite eles não conseguem ver a gente. Ah, que da hora. De noite fica mais forte. De dia, de dia. Então, eles conseguem ver. Mas de noite... E aí? Que da hora. Ah, desculpa. Desculpa, eu tava testando. Não, tudo bem. Não me oferta. Ah, é verdade, né? Zé, munir ao fogo, né? Que da hora. Ô, papai. Eu preciso só ir na casa de um amigo meu. Que ele ficou me zoando na escola rapidinho. Que eu vou lá fazer um trabalho. Ah, inclusive agora vou trabalhar. Ah, que te ajuda pra explodir a casa? Não, meu irmão. Não tem mais. Pode deixar que eu vou fazer um churrasquinho mesmo. Então, eu comecei a gostar tanto de churrasco. Ai, que amor. Tchau, tchau, tchau.